Pela porta da sala do delegado Edinaldo dos Santos, o suspeito Peterson Jean Mendes da Silva, 34 anos, acusado de tentativa de homicídio a um homem, entra sem camisa e com um olhar desconfiado. Isso foi uma discussão que teve, ele tem um irmão chamado Fogoió, que... Fogoió é seu irmão ou irmão da vítima? É o irmão da vítima. Aí ele pegou, ameaçou, né? Achava que ele tinha me ameaçado de morte. Veio pra cima de mim, ele me empurrou, empurrei ele. Ele pegou um garra de garrafa, um garra de garrafa e correu atrás de mim. Eu, pra não morrer, me defendi. Defendeu com o quê? Defendi com um pedaço de pau. Mas minha atenção não foi tentar machucar ele. Só se defender? Só me defender, porque quando eu corri, ele vinha com um garra de garrafa atrás de mim. Eu hidrobei a rua, aí me deparou com aquela situação todinha. Aí eu tive que me defender, pra mim não morrer. Agora, o que aguardar, o que esperar por parte da justiça? Espero que a justiça seja feita, né? Pra você, qual seria essa justiça? Porque se... Porque você deu uma paulada nele. E você disse que ele tentou... Ele tentou contra a minha vida. Tentou me matar também. Então, se era pra me estar preso, ele também era pra estar. Não era só eu. Essa seria a justiça mais adequada pra vocês dois? Felizmente é, né? Agora eu vou ter que puxar essa bronca aí. Pagar o que devo. Peterson, que também atende pelo apelido de Grandão, apresenta sinais de arrependimento pela ação praticada. No entanto, para a polícia, os relatos de Grandão não expressam claramente a verdade dos fatos, tendo em vista que eu mesmo já fui preso em outras oportunidades. Embora o Grandão tenha feito alguns relatos, parece que a história é um pouco diferente. E nós vamos saber a verdade agora com o doutor Ednaldo dos Santos. Doutor Ednaldo, qual a verdade em relação ao que foi relatado agora há pouco pelo Grandão? O Grandão já é conhecido nosso, que já foi preso por tráfico de droga. E agora, na manhã de hoje, a gente foi surpreendido com esse novo fato grave praticado por ele. A vítima e o irmão da vítima estavam em um determinado local quando o Grandão chegou e exigiram dinheiro para comprar a droga. A vítima intercedeu a favor do irmão e com isso gerou uma leve discussão ali entre o Grandão e a vítima. E o Grandão acabou decidindo várias pauladas na cabeça da vítima, causando fraturas e outros hematomas. E só não consumou o crime de homicídio porque terceiros a população intercedeu e com isso as agressões foram cessadas. Ele está com alguns hematomas decorrente desse tentativo de linchamento praticado pela população. E a vítima diz que quando sofreu a primeira paulada, ainda remessou contra o Grandão uma katana, que é um instrumento utilizado na atividade do campo. Mas está caracterizado aí o crime, dentro daquilo de homicídio. A vítima ficou desacordada, chegou a desmaiar, foi socorrida. Sofreu aí, passou por procedimentos médicos. Vários pontos na cabeça. Foi realizado o exame como delito, comprovando realmente a materialidade do crime. Não há dúvida em relação à autoria, tanto é que o próprio autor confessa que praticou o ato. E com isso a polícia está convencida da prática do crime. Ele foi autuado mais uma vez em flagrante. Irá responder por tentativa de homicídio. Qualificado, uma vez que o meio utilizou-se de meio fútil. Ou seja, a futilidade da ação, meio banal, a motivação é muito fútil, banal. Ao ponto de não justificar a tamanha ação brutal por parte do autor. Então, o auto-prisão foi encaminhado ali ao judiciário e ao ministério público. E a gente só aguarda aí a homologação do procedimento. Enquanto isso, ele ficará aqui na delegacia, aguardando aqui a confirmação aqui por parte do poder judiciário. E a gente só aguarda aí a homologação.